Aplausos Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de boa São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel da samba E a Vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão Não me alegria Mas tenho que dizer Modéstia à parte Meus senhores Eu sou Da Vila Não me alegria Não me alegria Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Quem ao meu lado esses passos Caminou este beijo em meu rosto Quem beijou A mão que afaga minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem Quem foi que me voltou Vem De outro tempo bem longe Que esqueci A ternura que nunca mereci Quem foste tu presença e pranto E eu nunca fui amada tanto Estás aqui Momento antigo Estás comigo Se não te importa ser lembrado Se não Sempre Sempre O autor da melodia é o Paulo Valdez Que não se encontra aqui Por coincidência Filho de Eliseth Pois é E o outro compositor É o meu grande amigo Otávio de Moraes Que se encontra aqui Nossa plateia O Tatá É o meu grande amigo É o meu grande amigo É o meu grande amigo Hein? Peraí vai Peraí Eu estou indo pela ordem Pela ordem A gente A gente não pode mudar O script Script, né? Vamos lá Vai Barracão Pendurado No fogo E pedindo Socorro A cidade A teus pés Vai Barracão Tua voz Eu escuto Não te esqueço Um minuto Porque sei Que tu és Barracão Barracão de zico Tradição Do meu país Barracão de zico Pobretão Infeliz Foi Barracão Pinturado Pinturado No fogo E pedindo Socorro E pedindo E pedindo socorro E pedindo socorro A cidade A teus pés Vai, barracão, tua voz eu escuto Não te esqueço, menino, o que sei que tu és Barracão de cinco, tradição do meu país Barracão de cinco, pobrecão, infeliz da Japão Barracão de cinco, tradição do meu país Barracão de cinco, tradição do meu país Barracão de cinco, pobrecão, infeliz da Japão Vai, barracão, infeliz da água no morro E pedindo socorro, ai, a cidade, a teus pés Vai, barracão, tua voz eu escuto Não te esqueço, menino, o que sei que tu és Barracão de cinco, barracão de cinco Quem sabe? Barracão de cinco, tá comigo? Vai, barracão, pinturado no fogo E pedindo socorro, a cidade, a teus pés Vai, barracão, tua voz eu escuto Não te esqueço, não te esqueço Não te esqueço, menino, o que sei que tu és Agora só 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 Barracão de cinco, nação do meu país Não te esqueço, menino, o que sei que tu és Socorro, a cidade, a teus pés Vai, barracão, pinturado no fogo E pedindo socorro, a cidade, a teus pés Barracão de cinco, barracão de cinco, limpo, limpo Barracão de cinco, barracão de cinco, barracão de cinco, Mais alto. Aplausos. 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 Vai lá, vai lá. Eu quero explicar uma coisa, né? Nós estamos gravando todo o nosso espetáculo para sair em disco. De maneira que eu não podia me privar deste coro maravilhoso que saiu aqui agora. Bem, e a Carolina vai sair, mas vai sair linda porque vocês todos vão cantar. Aguardem, aguardem. Aguardem com tranquilidade que vai ser uma coisa linda. Eu peço permissão a você, Lisete, para apresentar aos meus companheiros a minha moldura que me é imprescindível para apresentar qualquer coisa. Dino, de quem eu me orgulho de seu companheiro, Jonas, Carlinhos, Detalhe, até hoje vai serenado. Obrigado. You feel better. Obrigado. Obrigado. Em minha vida, era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão no morro do salteiro Tinha ao cantar alegre de um viveiro Tinha ao cantar alegre de um viveiro Não sinto saudade Da mulher com barrola que voa Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Parecia um estranho festival A mostrar que nos morros mal vestidos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do balaco era sem trinco Mas a lua furando o nosso zinho Solo picava de estrelas Nosso chão Tu, tu pisavas nos astros de extraída Sem saber que a aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão A fortaleza da verdade é a cabrocha E a cabrocha, o luar e a cabrocha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Pareciam um estranho festival Festa dos nossos trapos Coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco Mas a lua furando nossos hilos Salpicava de estrelas Nosso chão Tu Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha O luar E o violão A CIDADE NO BRASIL 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 Morena, tem pena Mas ouve o meu lamento Tento em vão te esquecer Mas ai, o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou todo infeliz Não há coisa mais triste neste mundo Que este chorinho que eu te fiz Sozinho, morena Você nem tem mais pena Ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó Tem dó de mim Porque estou triste assim Por amor de você Não há coisa mais linda Meu benzinho E este chorinho Que eu te fiz Não há coisa mais linda Não há coisa mais linda Morena, tem pena Mas ouve o meu lamento Tento em vão te esquecer Mas ai, o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou todo infeliz Não há coisa mais triste Neste mundo Neste mundo Que este chorinho que eu te fiz Meu amor Meu amor Meu amor Tem dó Meu amor Tem dó Feliz o tempo que passou 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 Tempo Tão cheio De recordações Tantas canções Tantas canções Ele deixou 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 Trazando paz Tantas canções Tantas canções E ninguém E ninguém cantar E ninguém cantar Ah, meu amor Que tristeza E quando um dia E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Feliz o tempo O tempo que passou Passou Tempo tão cheio De recordações Tantas canções Ele deixou Deixou Trazendo paz A tantos corações Que som Mais lindo A via A ver no ar A alegria De viver Ah, meu amor Que tristeza Me dá Ver o dia Querendo amanhecer E ninguém Cantar Ah, meu amor Que tristeza Me dá Ver o dia Querendo amanhecer E ninguém Cantar Mas, meu bem Deixa estar O tempo vai Ele vai E ele vem E quando um dia E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Lá, 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 Aplausos Hoje é carnaval Eu vou voltar Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Partirei para bem longe Não precisas te preocupar Só voltarei pra casa Quando o carnaval acabar Até a água do rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade Que a sua ausência deixou Até a água do rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade Que a sua ausência deixou Mais um malandro fechou O palidó Eu tive dó Eu tive dó Quatro velas acesas Em cima de uma mesa E uma subscrição Para ser enterrado Morreu O morro estava em festa Dos cabelos Dos cabelos E outras mais Tão graciosas E ela tem outras rosas E ela tem outras rosas Que são os meus desvelos Que seu olhar Faz de mim Um cravo ciumento Em seu jardim De rosas Rosa de ouro Que tesouro Que tesouro Ter essa rosa Plantada em meu peito Rosa de ouro Que tesouro Ter essa rosa plantada No fundo do peito E esta rosa de ouro Que eu trago nos cabelos E outras mais E outras mais Tão graciosas Floresceu No lindo jardim Dos meus desvelos Brotou em meu coração De cravos Ciumentos Que querem colher O que? A rosa Rosa de ouro Singela Quero ofertar Essa rosa tão bela Rosa de ouro Singela Quero ofertar A vocês Esta rosa tão bela 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 Obrigado. 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 Elisete Cardoso conseguiu um milagre. Dois gêneros diametralmente opostos, ou seja, Zimbo Trio e Jacó do Bandolinho tradicionalista, perfeitamente entrosados. Obrigado. 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 Se tu soubesses como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor Tu voluntarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor Tu voluntarias E de novo cairias A chorar nos braços meus 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 Carinha Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto de estima e nem quer Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto de estima e nem quer Vamos mudar de tom Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto de estima e nem quer Adeus, pra quem deixa a vida É sempre na certa que eu falo Um abraço vou deixar-nos despedida Até amanhã, até já, até logo Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto de estima e nem quer Até amanhã, até amanhã Até amanhã, se Deus quiser Não sei, não sei o que eu estou... Meu coração... Não, meu coração... Meu coração... Meu coração... Não sei porquê, bate feliz, quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas, mesmo assim, foges de mim, meu coração. Não sei porquê, bate feliz. Quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo, mas, mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhosa, e o muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir. Comigo. Comigo. Vem matar esta paixão, que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz. Serei feliz, bem feliz. Meu coração... Não sei porquê, não sei porquê, bate feliz, quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. e nem o mais loucas, que me demoram. Sim, não se aguenta. Porque, Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhosa, e o muito, muito que te quero. E com mais sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir Nos lábios meus, à procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Obrigado 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 Obrigado